Muito bem, hoje nós estamos aqui em Guarapuava, no campo do Grêmio, no campeonato veterano. Eu vou conversar com o Marcelo, onde o time dele ganhou na tarde de hoje contra o time 3x2. E muito boa tarde, mais esse time do Solipel Turvo, começando a atividade esportiva, sempre estivando o município também nesse campeonato veterano, Marcelo. Boa tarde, Alencar. Então, esse jogo hoje é o primeiro jogo de estreia. A equipe está bem cansada agora, chegou no final do jogo com pouco gás. Mas, como é o primeiro jogo, a gente vai ter mais a render para os próximos. Nossa equipe está vindo em dois amistosos, vamos se preparando para esse jogo. E vamos ver para o restante do campeonato aí, como que a nossa equipe se comporta. Vamos tentar fazer um campeonato bom aí, para levar para o Turvo lá. Tentar levar o time nas primeiras posições. E vamos ver lá, o que vai dar. E esse time que hoje se venceram a primeira partida, a da PAC, é um time bem destaque, né, no Amadori. Hoje fizeram uma boa partida aí, o time representando vocês, representante do município de Turvo, né, Marcelo? Sim, né, cara. Então, o time nosso aí está representado aí com alguns atletas de Palmeirinha, Guarapuava, Ibema. E o time está se intrusando ainda. E vamos ver para a frente do campeonato se a gente chega nas cabeças aí. Muito obrigado e bom sucesso, feliz 2015 para vocês. Olha lá, obrigado, hein, cara. Você também. Bom dia.